Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse pãozinho de frigideira maravilhoso, com duas farinhas ótimas pra nossa saúde e esse pãozinho fica muito gostoso, dá pra fazer sanduíche misto quente, comer ele com manteiga, requeijão, o que você quiser. Olha, ele é maravilhoso. Então vamos lá pra receita. Eu começo a receita colocando dois ovos aí numa tigelinha, vou colocar uma pitada de sal e vou bater aqui os ovos. Agora eu coloquei aqui duas colheres de sobremesa de farinha de linhaça dourada e uma colher de sobremesa de farinha de coco. Essas duas farinhas, quando a gente mistura, elas entram num equilíbrio e o sabor fica muito gostoso, fica parecendo o gosto de um pãozinho integral. Fica bem gostoso. Agora a gente mistura bem aqui. Olha, a massinha do pão já tá pronta. Se você quiser, pode incrementar com alguns temperinhos. Pode colocar orégano, curcuma, páprica, pra dar um gostinho a mais. Eu não vou colocar nada. Pra mim, assim, já tá bom. Untei aqui a frigideira com um pouquinho de azeite. Você pode colocar manteiga também ou óleo de coco. E o fogo tá no fogo baixo. Eu deixo sempre no fogo baixo. Arrumei aqui o pãozinho e vou tampar a frigideira. Agora eu deixo aqui até ficar sequinha a parte de baixo, daí eu viro. Pessoal, se você, assim como eu, também adora essa opção de pãozinho saudável e fácil de fazer, já deixa o seu like aqui no vídeo. Olha, ele já tá sequinho embaixo, então eu já vou virar. Agora que o pãozinho tá quase bom, eu passo um pouquinho de azeite aqui em cima dele. E coloco um pouquinho de gergelim. Que o gergelim deixa com aquele gostinho gostoso de pão de hambúrguer. E já tá pronto o pãozinho. Vou desligar aqui o fogo. Olha, gente, tá prontinho esse pãozinho super saudável. Eu adoro fazer ele no café da manhã. E agora eu vou fazer o recheio. O recheio você pode fazer do jeito que você quiser, ou comer ele puro, passar manteiga. Eu gosto de fazer um sanduíchinho. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, então tá aqui meu pãozinho. Do jeito que eu gosto de comer. Eu adoro comer ele assim como o sanduíche. Eu passo um pouquinho de requeijão e coloco salada. Eu adoro comer ele assim. Você pode montar ele do jeito que você quiser. Ele fica delicioso com tudo. Se você gostou da receita, compartilha com os amigos e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.